TV Social Mídia, na festa de São Sebastião 2014. Oferecimento, online for men, atrativa cosméticos e acessórios. Shopping dos Estofados, Mega Quilão e LK Móveis. Desafio Modas, Prefeitura Municipal de Parelhas, cuidando de todos. Estou na bebê, numa festa que só tem gente boa. TV Social Mídia, no Baile dos Coroas. Vem, 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 vem. Hoje nessa festa eu estou com a missão, quero ver quem vai gostar com a Cachaça 86. O Amaurinho vai provar. Vou provar a Cachaça 86, para a gente ir lá no clima da festa. Se ela for boa, como a festa está boa, eu vou dar nota. A Amaurinho, que é funcionário do Banco do Brasil, gente muito boa, vai provar a Cachaça 86, uma dosezinha. A rocha, meu filho, é profissional. Muito boa. Ela aquece até o CPF do cabra, mas muito boa. Eu que estou cheio de amor, saindo fogo pelos olhos, a galega que se prepara, viu? Mas muito boa, suavezinha, bacana. Uma muscazinha romântica, daqui a pouco eu vou tomar mais umas cinco. Guardo umas quatro garrafas dessas que eu vou engolir daqui a pouquinho. Recomenda? Adoro e recomendo. Quem tiver com problema no foquinho, pode tomar. Não sei mais o que faço, pra ninguém saber se estou tão amado assim. E se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. Vou procurar alguém que não venha ninguém. Pois comigo vai acontecer, gostar da namorada de um amigo meu. Comigo vai acontecer, gostar da namorada de um amigo meu. Menino, pensei numa festa boa, tudo no clima, gente bacana. De onde é o senhor? Aê, Goiânia. Goiânia! Gosta de tomar cachaça? Eu já gostei muito. Eu gosto de apreciar. Ah! Qualquer pessoa que beba, o que me alegra. Aí tá certo. Todos me alegam. Tá presente aí com a família? A minha esposa. A minha esposa está comigo e eu estou com a Vera Lúcia Sena de Souza. Me convidou para a parelha, para participar da festa de São Sebastião. Para falar de coisa boa no Baile dos Coroas, a Cachaça 86 está aprovada, seu Zeca. Rapaz, é o seguinte, a Cachaça 86 é uma cachaça que veio para ficar. É uma cachaça boa, é uma cachaça de grande procedência, é uma cachaça que veio de Manaus. É uma cachaça que está bombando. Todo mundo está gostando, está bebendo e está gostando. Eita, seu Zeca roxando na Cachaça 86! Eita, seu Zeca roxando na Cachaça 86! Estou eu aqui com ele, Ricardo! Ricardo de Zeca, que é distribuidor da Cachaça 86, representante na cidade de Parelha. Já é isso, meu amigo? É verdade. Quero dar uma boa noite a todos que estão aqui presentes na festa dos Coroas da ABB. A banda hoje é a banda Cheque Mate, uma banda muito boa. Júlia, é verdade. Hoje sou distribuidor da Cachaça 86, estou com ela aqui presente, fazendo a degustação aqui para vários amigos que estão aqui na festa. E queria também fazer um agradecimento de um modo especial à empresa GF Nogueiras de Caicó, que hoje são representantes, distribuidor direto da distribuição da onde a cachaça é fabricada. Quero agradecer a eles por dar essa confiança a mim para distribuir o produto deles aqui na minha cidade de Parelhas. E a cachaça aqui em Parelhas está estourada, viu, Júlia? Muito estourada a Cachaça 86. Cachaça venenada, Cachaça 86, menino! Cachaça 87, menino! Especial pra mim, especial pra vocês Eu agora falo com a Dona que está tomando a Cachaça 86 E aí meu filho, gostou da cachaça? Primeiríssima, Toninho Já vou na primeira, essa aqui vai ser minha, né? Ah, é a sua já Deixa comigo Já parei o uísque, vai ser agora só a Cachaça 86 Certo, a Dona, o que você está achando aí da festa do Baile dos Coroas? Bom, começou agora, mas você já percebe que o clube já está totalmente tomado Das pessoas que esperam o ano Porque essa festa dos Coroas é uma festa de confraternização Aqui a gente se encontra com os amigos Aqueles que ficaram fora durante o ano todo Aqueles que... Aqueles que... Vem pra cá, traz a sua família Pra se divertir, conversar com os amigos E essa é a festa dos Coroas de Parelhas Aê, a Dona e com o bafo da Cachaça 86, menino Soubissão Au, au, au Olha que beleza, que fofura Magda, dá uma voltinha aí Magda, propaganda aí da Cachaça 86 Minha filha, de onde você é? Olha, eu sou presidente da associação dos Amigos de Parelhas Da AAPPPPP E é um prazer estar aqui essa noite Com esse patrocinador maravilhoso que é a Cachaça 86 Beijos! Ai, papai do céu Fica aí que nós vamos dançar daqui a pouquinho, minha filha É isso aí, minha gente Vou ficando por aqui Na animação de gente boa Bairro dos Coroas Agora eu vou passar a bola pro meu amigo Júnior do Açaí Que está no acampar Na festa do Encontro do Forró Não passa em frente à câmera, não Falta de educação Passar em frente à câmera Tô encerrando o programa Tchau, tchau Gente boa Ai, Deus do céu E ao lembrar eu sinto mal a mente O seu perfume envolvente Que me aperta o coração Eu a encontrei e logo me apaixonei A semana inteira nela Muito eu venci